A duplicação da BR-290, a criação de um pronto atendimento 24 horas e um novo gestor de finanças. Os sonhos de Pantano Grande na região central já estão virando realidade, mas esbarram na falta de recursos. Esse é o nosso assunto hoje no quadro Fala Município. Pantano Grande tem uma população de 9.900 habitantes e um PIB de mais de 158 milhões de reais. O município está localizado a 120 quilômetros de Porto Alegre e possui um solo rico em minério, indispensável à economia da cidade, além do cultivo do eucalipto para a produção de lenha. Em Pantano Grande também está localizada a sede rural e social da Fundação Gaia, criada pelo agrônomo ecologista José Lutzenberger. Antiga jazida de Baus Alto, o Rincão Gaia é um exemplo de recuperação de áreas degradadas. Fundação que possui um importante papel para a educação ambiental. E é sobre Pantano Grande que vamos conversar hoje com o prefeito Cássio Nunes Soares. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes. Para nós é uma satisfação estar aqui participando do teu programa na TV. Maravilha. Bom, prefeito, a cidade de Pantano Grande fica localizada no entroncamento entre as BRs 471 e 290. A importância da duplicação da BR-290 para o desenvolvimento da cidade, qual a importância? Isso nós estamos olhando e estamos enxergando um grande potencial com essa duplicação em função de Pantano Grande, 60 e 20 quilômetros de Porto Alegre. Praticamente nós teremos na questão logística, nesse entroncamento da 471 que liga toda a zona produtora de soja do norte do estado até o superporto de Rio Grande, que é um porto exportador. E a 290 duplicada até Porto Alegre e a grande Porto Alegre, onde nós teremos grande possibilidade de empresas se instalarem, enfim, esse potencial produtivo que a logística de Pantano Grande vai ofertar para os empresários do estado do Rio Grande do Sul e até de fora do estado e do país. O senhor participou da Marcha dos Prefeitos que ocorreu na semana passada. Foi uma das pautas que foi levada e outras pautas que foram levadas para a marcha. Exato, nós tivemos, Marcelo, semana passada na Marcha de Brasília, talvez a melhor marcha dos últimos 10 anos, com certeza absoluta. Foi anunciada pelo presidente o reparcelamento das dívidas e das pendências previdenciárias e ficou em pauta, não foi batido o martelo, mas ficou para tanto o Congresso Nacional quanto o Senado a derrubada do veto do ISS, QN, que é o Imposto Sobre Serviço, dos cartões de crédito, do leasing, dos planos de saúde. Enfim, é uma pauta extremamente importante que vai oportunizar um incremento de receita para os municípios. Por quê? O ISS hoje, ele é recolhido na matriz da instituição financeira. Ou seja, hoje no Brasil, 35 municípios só tem essa receita do ISS, do cartão de crédito, do leasing e dos planos de saúde. E o que tem com a derrubada do veto? Vai oportunizar uma ampliação da base. Prefeito, tem duas perguntas de jornalistas da região ali. A primeira é da rádio Rio Par, do jornalista Vânia Soares. Em seu plano de governo, na última campanha eleitoral, o senhor dava prioridade para a instalação do plantão 24 horas no município de Pantano Grande. Ainda há previsão de plantação desse serviço? Quais são os entraves para a instalação do plantão? E outra pergunta é do jornal Destaque, o Kleber Martins, que pergunta a respeito da Secretaria de Finanças do município, que poderia ocorrer uma troca de secretaria, de secretário, né? Que poderia haver um secretário de uma cidade vizinha, o senhor confirma? A comunidade, a população carece de um atendimento médico num plantão que, onde a pessoa possa se dirigir, tenha um atendimento médico adequado e de maneira ativa. Isso nós estamos fazendo um estudo, porque isso vai impactar em termos, um aumento de custos para a administração e nós, primeiramente, nós estamos fazendo o levantamento da onde implementar. Nós temos um posto de saúde que nos próximos dias estaremos entregando para a comunidade, provavelmente será ali onde nós implantaremos esse pronto atendimento. E a questão da equipe médica que vai fazer esse atendimento para a nossa comunidade. A segunda pergunta sobre o secretário, só para finalizar? Existe essa possibilidade de nós convidarmos um técnico da Fazenda, é um técnico da Secretaria da Fazenda do Estado, para fazer parte da nossa administração. Eu acho que vai engrandecer, eu acho que vai qualificar o nosso quadro e, com certeza absoluta, vai ter um resultado para o município e para a sua comunidade. Sem dúvida. Prefeito Cássio Nunes Soares, da cidade de Pantano Grande, obrigado pela atenção e gentileza conosco aqui na TVE. Obrigado, Marcelo, e um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite.